Porra, menino, que a paixina vem se ouvir do piseiro A gente vai ser me registrando tudo E mais Vem que vem, vem que vem, senta pro chefão Vem que vem, vai senta pro chefão Só maquia de biquíni, isso se malva não Porra, menino, olha lá, esse Aê, faz aê Porra, menino, que a paixina é prazer Porra, menino, que a paixina é prazer Vem que vem, porra, menino, porra, menino, que a paixina Porra, menino, que a paixina vai, vai, vai Vem que vem, vem que vem, senta pro chefão Vai senta pro chefão Só maquia de biquíni, isso se malva não Tô querendo e te eu bolhar Vai, táhandando, aumenta Vai, vai Vem que vem, vem que vem, vem, vem Vem que vem, vem, vem Vem que vem, vem, vem Vem que vem, vem-vem, vem Vem que vem, vem, vem Voz đá, menino, que a paixina vai, vem Bolo da Gana Somena Bolo da Gana Somena Bolo da Gana Somena Bolo da Gana Somena Vem mais Outra Forrazinha O canal de Boa Carro Z Espetina no Youtube Acesse Segura o futeiro do Chego O forte graça o chapado Na noite vem corró Tem a lourinha morena Pra nós dois rachar o nó Que tem força nas rebelas Já tô preparado Pra dançar como é com ela O vaqueiro é testado Cavalo tá boiado A rei tá derrubado A desse jeito Sai o resultado Vamos rememorar Vamos rememorar Bolo da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos rememorar Vamos rememorar O pedido vai ser grande Vai até o sol raiar Vamos rememorar Vamos rememorar O cuim tá vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos rememorar Vamos rememorar O cuim tá vaquejada Bora, Ismael Tá com nós E pode dançar o sapato Que hoje a noite tem forró Tem a lourinha morena Pra nós dois rachar O nó Que tem força nas rebelas Já tô preparado Pra dançar forró com ela O vaqueiro é testado Cavalo tá boiado A rei tá derrubado A desse jeito Sai o resultado Vamos rememorar Vamos rememorar Vem mil da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos rememorar Vamos rememorar O cuim tá vaquejada Vai, vai Olha, vamos rememorar Vamos rememorar Vem mil da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos rememorar Vamos rememorar Vamos rememorar Vem mil da vaquejada Vem mil da vaquejada Vem mil da vaquejada Isso é rodinar Pode dançar o sapato Que hoje a noite tem forró E a lourinha morena Pra nós enrochar O mal aqui tem força Nas rebelas Já tô preparado, dar essa forró com pena O vaqueiro é testado, cavado, apanhado Oito derrubado, adesivo, saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O búbito vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O búbito vai ser grande, não tem hora pra cá Parra não, papai Bora vereador Júlio Rodrigues Vai do Júlio da Góginas da Góginas da Géde Vai do Seguiz, vai vir vir Bora, papai de forró Bora pai de Adalto, do Sacrado, coxinante Vai de Olivar Vai vai do Barbosa Bora Meu amigo rei de vaqueiro também Bora recar Doce ação Vai vai dar seu botão Arrocha, rapaz Amigo jogando, coxinha aí Esperantina no Youtube Acesse E a galera tá pedindo Embora bota pressão Começou a garragarra lá no meio do salão A galera tá no chão Tá voltando, carregando O negócio esquentou E a galera tá pedindo Embora bota pressão Começou a garragarra lá no meio do salão A ralvinha tá soltinha A frente do paredão O negócio esquentou E a lascou popô no chão Popô 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 E a galera tá pedindo Embora bota pressão Começou a garragarra lá no meio do salão A ralvinha tá soltinha A frente do paredão Todo mundo tá dançando E a galera tá pedindo Embora bota pressão Começou a garragarra lá no meio do salão A ralvinha tá soltinha A frente do paredão Tá descendo E rebolão Com o Popôzão no chão Popô 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 Rrrrrrrrrrrrrr Bora chegar pro meio do salão, Valdirão! Tão um popôzão no chão, Popô... Se você deixar, eu te levo pra cama Se você deixar, eu te levo pra cama Pega 4 a escolha, te bota no carro ali 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 Se você deixar, eu te levo pra pão Se você deixar, eu te levo pra pão Pega dois potes, meu escolhe Eu boto no cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro Eu te boto no cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro Eu te boto no cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro Te boto no cavalo Te boto no cavalo Te boto no cavalo Te boto no cavalo Se você não deixar, eu te levo pra cá Se você não deixar, eu te levo pra cá Pego de quatro escores Te boto no cavalo Te boto no cavalo Eu te boto no cavalo Te boto no cavalo Te boto no cavalo Caralem, caralem, caralem Te boto no cavalo Te boto no cavalo O negócio manda perto Bora, chega pra pista de dança E vamos dançar, forró, meu povo Só que eu e não, que hoje a noite é nossa Bora no batalho, Júlio Rodrigues Arrancha, papai O forró é na porra Desesperadinho, do que, acesse O amor é na minha, pra ninguém eu não dou O amor é na minha, pra ninguém eu não dou Eu sou o amor é na minha, pra ninguém eu não dou Eu sou o amor é na minha, mas foi meu primeiro amor Eu sou o amor é na minha, pra ninguém eu não dou O amor é na minha, já foi meu primeiro amor O amor é na minha, pra ninguém eu não dou O amor é na minha, já foi meu primeiro amor Eu sou o amor é na minha, pra ninguém eu não dou Eu sou o amor é na minha, já foi meu primeiro amor Eu sou o amor é na minha, já foi meu primeiro amor Eu sou morena minha, que me ensina como é Eu sou morena minha, só não pesa no meu pé Eu sou morena minha, pra ninguém eu não dou Essa morena minha, já foi o meu primeiro amor Essa morena minha, pra ninguém eu não dou Essa morena minha, já foi o meu primeiro amor Depois dessa maixão É a parda de forró Nossa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Nossa morena é minha, pra ninguém eu não dou Eu é a morena, ó, não pesa a dor Eu é a morena, ó, não pesa a dor Eu é a morena, ó, não pesa a dor Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Essa morena é minha, pra ninguém eu não dou Amiga do garoto Ei, que negócio do mal com o pai, tá ficando ao vivo do Coqueiro Veste O patrão Fita Produções, que bateu na produção Vem, vamos Para Júnior Rodrigues Ai, que negócio do mal com o pai, tá ficando ao vivo do Coqueiro Ai, uma coisa já começou, vai começar o seu bateiro Já tá tudo preparado, cerveja ouve esse jeito E o tempo já meia-noite, já tá todo mundo preto Decladista, puxa o pole, solta a revida do piseiro É piseiro de vaquejado, é comida de paredão Cavalo correndo a piscina, brincando de salão E no dia amanhecendo, vaqueiro na competição Vou botar em teu fureiro, vou dançar no borrazão Tá com o diabo É mulher, vai dançar aqui na pista de dança Pra essa galera ser viva O cara, apaga essa luz, o cara La vaquejado trabalha com o plantão Labia já começou, vai começar o seu bateiro Já tá tudo preparado, cerveja ouve esse jeito E depois a meia-noite, já tá todo mundo preto Tecladista puxa o palo e solta a hebe do piseiro Domingo Mácio Da mulher na de chapéu De blusinha amarrada, de bota emboeirada De calça apertada, pagueiro má Pagueiro que não tá no pé Aba um litro e traz um litro de pé Viva paparopo, viva paparopo 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 É piseio de barquejado, é pumbi de paredão Cavalo correndo a piste, uma brincando no salão Já a galera tá se atirrutando Viva paparopo, viva paparopo, viva paparopo Viva paparopo, viva paparopo, viva paparopo Viva paparopo, viva paparopo, viva paparopo Viva paparopo, viva paparopo, viva paparopo, viva paparopo Porra caboclo do leite coco Olha, comi uma galinha, só no leite coco Comi um jantaré, só no leite coco Comi um catu, só no leite coco Comendo jabuti? Ah, let's go E só let's go, só let's go Só let's go, let's go, let's go, let's go Só let's go, só let's go Só let's go, só let's go, let's go, let's go Só let's go, só let's go Ai papas Amigos, vamos comer de coco Bora jogar no C3 Pede o jogo Yeah E só let's go, só let's go Olha, comi um capote, comi um pato, comi uma galinha, comi um leitão E só leiticou, 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 Comi um leitão Comi uma beira Comi um guandu E só lescou Eita, tia, tia Eita, negócio bom demais Bora, sucesso menino Vai Sucesso, vai Vai dançar, vai dançar, vai dançar, meu povo, vai dançar O canal de Bom Carro e C3 Experitivo, YouTube, acessível Amizou que temos cartela ainda à venda Domingo Beneficientes Bora, Marquinhos, bora, Marquinhos Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar o meu jumento Você vai sentar o meu jumento Bem devagarinho Você vai gostar Vai ter que sentar Vai mostrar o meu jumento Vai sentar o meu jumento Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar o meu jumento Bem devagarinho Se você gostar Vai ter que sentar Vai mostrar de novo Vai sentar o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Bora, que o seu não fizer, papai Bora dançar Bora dançar, bora dançar Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar o meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Se você gostar Vai ter que sentar Vai mostrar de novo Vai sentar Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Opa e geral Galopa, vai Opa Varejão, louco, louco, junto e misturado Vale, vai Tudo bom O canal de João Carlos Esperantina no Youtube Bora, gente, olha aqui a pouquinho Pra continuar E fechar a noite Acabou que tem jeito Eu tô Eu sou uma vida Epa Bora, Carlos Mas eu compro uma jumentinha Jumenta do Maranhão Eu compro uma jumentinha Jumenta do Maranhão Quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão Quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão Eu compro uma jumentinha A jumenta do Maranhão Eu compro uma jumentinha A jumenta do Maranhão Quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão Bora, tio rei do frete A jumenta do piseirão A jumentinha vai A jumenta do piseirão 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 Eu compro a jumentinha, a jumenta do manhão Eu compro a jumentinha, a jumenta do manhão Quero ver onde vai dar a jumenta do piseirão Quero ver onde vai dar a jumenta do piseirão Mas eu compro a jumentinha, igual Eu compro a jumentinha, a jumenta do manhão Quero ver onde vai dar a jumenta do piseirão E vai jogando o piseirão A juventinha faz Oh, 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 oh A juventinha faz assim A juventinha faz Oh, 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 oh A juventinha faz assim A juventinha faz Oh, 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 oh A juventinha faz assim A juventinha faz Oh, 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 oh A juventinha faz assim A jumenta do manhão, eu vou pegar uma jumentinha A jumenta do mananhão, quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão, quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão, mas eu vou pegar uma jumentinha A jumenta do manhão, quero ver onde vai dar A jumenta do piseirão, mas a jumentinha faz 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 Sem a jumentinha faz Oh, 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 oh A jumentinha vai assim, vai! Agora não, pai! Deixa o sol sair, ó! Agora não, pai, vai! Eu me enganei, até a galera de São Paulo, continuem! Ô, da Cacimune! Selfie, bom! Já fez o piseiro, já ali até a classe Vai ter festa de cavalgada, eu sou lambadeiro Tem festa de cavalgada, eu sou lambadeiro Me pego uma morena, chama pro ferro A plumeira sobe, o domingo é desvaneiro A galera tá dançando na lampada do vaqueiro Só vem caixando, vem caixando, vem caixando A lampada do vaqueiro Só vem caixando, vem caixando, vem caixando Vem caixando, vem caixando Vai ter festa de cavalgada, eu sou lambadeiro Vem caixando, vem caixando, vem caixando, vem caixando E pega uma morena, chama pro ferro A plumeira sobe, o domingo é desvaneiro E agora tá dançando, vem caixando, vem caixando Só vem caixando, vem caixando, vem caixando A lampada do vaqueiro Só vem caixando, vem caixando, vem caixando, vem caixando A lampada cheira Só vem caixando É da lampada do vaqueiro Só vem caixando, vem caixando, vem caixando, vem caixando Tempestade capalgada, eu sou lambadeiro Tempestade capalgada, eu sou lambadeiro Pega uma morena, chama pro terreiro Uma poeira só, domingo é desvanteiro A não tá tocando na lombada do vaqueiro Só me encaixando, 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 vai na bala do vaqueiro Só me encaixando, 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 encaixando Camara pra chão é papai Bora Cristino Preta, com nós aí Bora dança, Marcelo é papista, filho de Deus Ah, o Fivar Juninho Só forró, só forró Aê, filho de Nossa Senhora Esperantina no Youtube, Marcelo é assim Vou te mostrar, você vai dançar Uma dança diferente que agora vou te mostrar Vou te mostrar, você vai dançar Uma dança diferente que agora vou te mostrar Bola morena vai rebolar, bola cintura vai até o chão Agora presta atenção no que agora eu vou dizer Outro mundo vai dançar Vai, vai Encaixa Encaixa, encaixa Vai descendo vai vai Encaixa 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 Vai lá Encaixa Combinou Ai Vai te mostrar, você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te mostrar Vou te mostrar, você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te ensinar Agora veja atenção, porque agora eu vou dizer Todo mundo vai vencendo Encaixar, 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 encaixar E agora vou te mostrar Encaixar, 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 encaixar E agora vou te mostrar Encaixar, vai encaixar E agora vou te mostrar Encaixar, 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 encaixar Ô seu domingo, rádio machina gosta, domingo Vou te mostrar, você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te mostrar Encaixar, você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te mostrar É bola morena que faz, 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 é bola, é bola cintura E agora preste atenção, porque agora eu vou dizer Todo mundo vai dançar Encaixar, 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 encaixar E agora eu vou te mostrar Encaixar, 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 encaixar E agora eu vou te mostrar Encaixar, 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 encaixar E agora eu vou te mostrar Encaixar, 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 encaixar O canal é o carro em certeza, esporte no insubir E cruz credo, cruz credo, era um viado Cruz credo, cruz credo, eu tô lascado Cruz credo, cruz credo, era um viado Cruz credo, cruz credo Eu tava na balada, curti um forrozinho Conheci um alorinho, vou mostrar pra vocês Dei um ver lá no canto, pra gente namorar O piseiro tava bom e comecei Eu cheguei lá, me cheguei de fuga-fuga Tomei uma gelaria, passei a mão por baixo Tomei! Cruz credo, cruz creche, era um viado Cruz creche, cruz creche, eu tô lascado Cruz credo, cruz creche, era um viado Cruz credo, cruz credo, eu tô lascado Eu tava na balada, curti um forrozinho Conheci um alorinho, vou mostrar pra vocês Tomei ela no canto, pra gente namorar E comecei Eu passei a mão por baixo E cruz credo, cruz credo, é um viado Cruz credo, cruz credo, eu tô lascado Cruz credo, cruz credo, é um viado Cruz credo, cruz credo E cruz credo, cruz credo, é um viado Cruz credo, cruz credo, eu tô lascado Cruz credo, cruz credo, é um viado Cruz credo, cruz credo Bora, joga, joga, joga Eita, rapaz de forró Bora cair, bora cair Bora tomar água Aú Põe-se em um alorinho, vou mostrar pra vocês Tomei ela no canto, pra gente namorar E comecei Aú Põe-se em um alorinho, vou mostrar pra vocês Tomei ela no canto, pra gente namorar O piseiro tava bom, comecei Cheguei lá e mexe, mexe, fuga, fuga Cantei uma relaguinha Eu passei a mão por baixo Cruz credo, cruz credo É um viado Cruz credo, cruz credo Eu tô lascado Cruz credo, cruz credo É um viado Cruz credo, cruz credo Bora lá E cruz credo, cruz credo É um viado Cruz credo, cruz credo Eu tô lascado Cruz credo, cruz credo Era um viagem pro Escreve, pro Escreve Patoca, patoca, patoca Ô, porração! Pulega das catracas Solte-se! Eita, chegando mais uma pra galera curtir aí Forrozeiro, forrozeiro Eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro Pode chamar despaceiro Forrozeiro, forrozeiro Eu sou forro de folia De forró do dentro Pode chamar despaceiro Pode ser na cidade Ô, do interior A praia do mundão Pode ser na cidade Ô, do interior A praia do mundão Forrodeiro Sim, senhor Se tem paredão Mas não viajar, tá lento Chega logo daçando Fazendo um movimento Se tem paredão Mas não viajar, tá lento Chega logo daçando Fazendo um movimento Eu sou forrozeiro Eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro Pode chamar despaceiro Forrozeiro, forrozeiro Eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro Pode chamar despaceiro Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Pode ver na cidade, no interior A praia com o mundão, modesto sim senhor Pode ser na cidade, no interior A praia com o mundão, modesto sim senhor Se tem paredão A corinha já tá dentro, chega logo dançando Fazendo um corrimento, eu tenho paredão A corinha já tá dentro, chega logo dançando Fazendo um corrimento Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Eu sou forrozeiro, se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Eu sou forrozeiro, se tem forró do dentro, pode chamar para os parceiros Forrozeiro, forrozeiro, eu sou forrozeiro Se tem forró do dentro, chama para os parceiros O canal de João Carlos de Esperantina no Youtube Acesse Olha mais uma pra galera Curtiu Participei Chama na bota Jogar o CD, gravando tudo pra galera E pisei o desmantelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Piseiro descontelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Olha só, vai dançar, vai dançar meu povo Essa jogada, apagalou, jogada Olha, chega Bora mulher do capão E piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Piseiro descontelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Oh, para de forró Isso, é jovem do piseiro Vitória até classe Aumenta o som aí E piseiro descontelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Primeiro descontelado Tem mulher pra todo lado Descolito de rucano Pra ninguém ficar parado Os boias rapariga Tudo dançando com o lado Aumenta o som aí Já ouvindo o piseiro, tá estourado Daqui a pouquinho tem Gio Contor Rede de vaqueiro Pra galera Por assim, vamo' nóis Ô, né, vai subir Ao vivo no coqueiro Vem, meu patrão Fica pra não faz Sebastiana Para, bachão Para, bicho Vem, meu patrão 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 Vovó se preocupa com a santa do netinho Fica na calçada, só cantando assim Na casa de vovó, só nasceu desrotelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó, uma santa do netinho Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Bora na casa de vovó, só nasceu desrotelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó, uma santa do netinho Fica na calçada, só cantando assim Na casa de vovó, só nasceu desrotelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó, uma santa do netinho Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de fogo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó O menino de fogo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Bora na casa de vovó, só nascemos matelado Chega fim de semana, como bebê dobrado Vovó se preocupa com a sua alunete Fica na calçada, só cantando assim Na casa de vovó Desvanece, desvanece, chega fim de semana Tanto assim, fica na calçada Vai, Vitória O menino de fogo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Vai, Vitória O menino de fogo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó Vem, ó, vem, ó A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho Um pouco distante Me satisfaz onde tá o tanque A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho Pra dentro, um pouco distante Vai, pra dentro A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho Um pouco distante Toma pra dentro Toma pra dentro Toma pra dentro Toma pra dentro A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho Toma pra dentro Um pouco distante Toma pra dentro Olha que tipo Hollywood Vai, Vitória O menino de fogo vai deixar a vovó Vai, Vitória A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho A cena Ralux é lá, nevi Na rua da água chamou o vinho Na rua, na alta, aqui Tipo Hollywood Sweet dreams of a young age Come to find you a misery Travel the world in the seven seas Everybody's talking to somebody Some of them want to you Some of them want to get you, smile Some of them want to abuse you Some of them want to be up Ela quer me dar só porque eu sou da picante No cérebro de galã É legal, ela é safada Também já se pensou, troua de montar Porque o cara quando ela vai chata Ela quer me dar só porque eu sou da picante Frota no terra, no meio do baile mais Fave que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o malarco vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou tapicante Eu quero ligar lá, eu tô muito elegante Ela é a safada, tá meio de afirmação Não olha a conta, com a cara, com a loja, jota Ela quer me dar só porque eu sou tapicante Basta no cerrão no meio do baile, fai Sabe que depois de um tempo isso, vamos lá Vamos lá pro canto e o palácio vai balançar E hoje tem marião, tem revoada Whisky MT, tem cachorrada Maredão no talo, só tocando as gravas Elas ficam loucas e vai jogando a rava Hoje tem marião, tem revoada Whisky MT, tem cachorrada Maredão no talo, só tocando as gravas Elas ficam loucas e vai jogando a rava Vem, 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 virada O chefe vai te chamar E hoje tem marião, tem revoada Whisky MT, tem cachorrada O paredão do talo, só tocando as bravas Elas ficam loucas e vão jogando a rava Olha que hoje tem manhã, tem revuada Whisky MT, tem cachorrada O paredão do talo, só tocando as bravas Elas ficam loucas e vão jogando a rava Vem, 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 vem Hoje tem barulhão, tem revuada Whisky MT, tem cachorrada O paredão do talo, só tocando as bravas Elas ficam loucas e vão jogando a rava Hoje tem barulhão, tem revuada Whisky MT, tem cachorrada O paredão do talo, só tocando as bravas Elas ficam loucas e vão jogando a rava Vem, 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 vem Vem, 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 virada O chefe vai te chamar E tem manhã, e isso não é mais E o paredão do talo, só tocando as bravas E isso, porra Vem, vem, vem Tá louca de gato, rapaz Joga, 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 joga Eita negócio bom Lembrar pra galera É isso aí, bora, bora E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eu tô no parque da esquina Eita parque abençoado Terra de mulher bonita E o ateu apaixonado E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Sucesso aí pro meu amigo Cristino Pronto Cristino é de nós E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana O velho Valdir Ferreiro Pensando forró Todo mundo convidado É dançar o corredeiro Dia 5 de rondeiro Na terra que é batana Mas passa o fim de semana Morrendo atrás de dali E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eita, porrazinha! Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana E amarro boi No pé da cajarana No pé da cajarana Eita, porrazinha! No pé da cajarana No pé da cajarana No pé da caja No pé da cajarana Obrigado.